Traz pra você agora a matéria de um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio aconteceu na tarde desta quinta-feira aqui em Sumé. Vamos à matéria. Um acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio aconteceu nesta tarde no município de Sumé. Segundo informações repassadas pela polícia militar, pelo motorista do caminhão e confirmada pelo próprio condutor do veículo, um caminhão trafegava na BR-412 na altura do trevo que dá acesso à entrada do Congo, em frente ao batalhão de polícia militar em Sumé. Quando o motorista do caminhão reduziu no quebra-molas, um Chevrolet Agile, que também trafegava no mesmo sentido, não conseguiu frear a tempo e colidiu em cheio na traseira do caminhão. A frente do veículo ficou totalmente destruída. Estilhaços ficaram espalhados pela rodovia. O caminhão não sofreu nenhum arranhão. O motorista do caminhão também não ficou ferido. O condutor do veículo de passeio, que é de Sumé, teve apenas ferimentos leves nos dedos. A polícia militar esteve presente e comunicou o fato à polícia federal e aguardava ordens para liberar os veículos e os condutores. O condutor do caminhão explicou como tudo aconteceu. Eu vim aqui nesse caminhão Silo aqui, daqui de Monteiro e sentido para entrar em Sumé aqui. Eu vim parando aqui, esse maluco aqui embriagado, acertou na traseira do caminhão aí. Bem que não aconteceu nada com ninguém aí. Foi só dois materiais para ele aí. Não fez ninguém ferido, não. Certo. Você ofreou no quebra-molas e ele veio com isso? Ele veio atrás e acertou atrás aí. E se você viu a frente e está o carro aí, né? E agora, qual é o procedimento? Você ligou para a empresa? Porque você é motorista, né? Liguei para a empresa aqui e o pessoal do batalhão aqui já está ligando para o tenente aqui para resolver isso aqui tudo. Conversamos também com o motorista do carro de passeio, que admitiu ter bebido e que não conseguiu parar a tempo. Aí, estava esse caminhão aí. O senhor, perguntei, o senhor bebeu? Bebeu, sim. Bebeu aonde? Sai por aí, tu mano. O senhor é daqui, da região? A sua placa do carro é de Campina, né? O senhor é de Campina ou é daqui? Eu moro no Alto do Jóio, na rua de Saborgo. Ah, o senhor é daqui. É mesmo? Aí, tomou umas canas, aí o carro parou no quebra-molas e o senhor esqueceu de frear? Foi. Tá bom, né? Mas o que importa é que está tudo bem com a sua saúde, né? Está mesmo. E graças a Deus que eu estou... Lembrei de uma família assim. Aqui é tudo gente de... Aqui é tudo gente de casa. Aí está esperando o que aí agora? Está esperando o pessoal aí... Liberar o senhor, né? Eu vi que o senhor machucou os dedos aí, não foi? É. Na hora? Não está bom demais. Foi só os dedos, né? Foi só uma batida dessa. Só mexer com os dedos está bom demais. Está bom demais, né? Olha, infelizmente, né? A vítima do álcool, né? Propriamente dito, como ele próprio admitiu, né? Eu sei quem é esse cidadão e afirmo que é um trabalhador, né? Um homem que costuma cumprir com suas obrigações sociais, com a sociedade, né? Conforme estou falando. E também é um trabalhador. Mas, infelizmente, álcool e volante não combina de forma alguma, né? É no local onde tem quebra-molas, né? É um local que tem redutor de velocidade, mas, infelizmente, ele se vitimou aí com esse acidente, né? Ainda bem que não teve nada grave, né?